Salve o Corinthians! Fazer a terça que o Corinthians jogava, ele não escutava, ele não escutava. É, teria tempo que eu não escutava, mas que não tocava, duvido. Então vamos lá, toca o hino, Thiago! Cavalheiro! Moço, agrado! É o seguinte, o que o Corinthians jogou, o que o Santo André também tem um time bom, hein? Que time bom que tem o Santo André, irmão? Pá, 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 1x0, time muito bem treinado. É o seguinte, mas o Corinthians jogou uma... Tem os gols aí? Quem narrou? Rogério Assis, o canhão, que saquei o Souza, somo... Ah, não! Hino Alberto, acho que na sexta-feira eu falei, Hino Alberto, fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Não fica longe, porque longe você é mais ou menos. Mais perto, você é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Melhor não, melhor o Gabigol. Que, por sinal, tá jogando errado. Tá jogando como meia. E um erro gravíssimo do... Da minha sogra... Do meu sogra, da minha sogra. Você viu a sogra, você gostou? Eu vi, eu vi. Onde você tá? Eu tava aqui já, né? Tava fazendo mudança. Tava fazendo mudança. Ai, Veloso, o que você pode falar do Hino Alberto? Sabe o que eu queria falar do VP? Pode falar. Vendo ele no filme, eu acho que ele tinha potencial pra mais no Corinthians, viu? Tinha potencial pra mais. Talvez um segundo rebaixamento. É, do que ele tá fazendo, né? É, do que ele tá fazendo agora. É verdade, Veloso. Tem potencial pra mais. É. Mas, enfim, foi embora. Graças a Deus. O problema dele foi lá. Agora, o Corinthians tá se encontrando com o Lago. O Yuri Alberto é impressionante. É isso que você falou. É essa capacidade que ele tem de decisão. Cara, é impressionante. Impressionante. Não é fácil. Essa bola é difícil. Você tem que girar o pé. Você tá molhado, a bola quica na frente dele. Ele tem dois zagueiros na frente dele ali, ó. Ele tira dos dois, tira do goleiro, bota na gaveta. Verdade. É uma noção, assim, de finalização dentro da área que poucos jogadores têm. E ele é bom de cabeça, ele é bom no pé esquerdo, bom no pé direito. O que ele corre não, Veloso. Ele tem que ficar ali, ó. Ele é o role, velho. Ele é o cara que veio pra, realmente, resolver o problema do Corinthians, taticamente até. Porque o Corinthians jogava, mas não tinha esse jogador de finalização. Achou o Yuri. Por isso que pagou o cara que tá resolvendo. E você sempre falou uma coisa importante. Porque o Corinthians, quando o Jô queria jogar futebol, que ele aposentou, quando o Jô, pum, você falou, ó, se o Jô vai jogar, não é mais ou menos o que você falou? É, o Corinthians precisava de um jogador com essa característica. O Jô já não conseguia entregar mais, né? Mas quando jogava bem... Mas quando ele tava mais disposto e tava inspirado, porque a forma como o Corinthians joga, ele precisa desse cara, ele precisa desse finalizador. E o Yuri caiu, por isso que pagou caro, mas é um cara que vem resolvendo. Que cruzamento, hein, Fagner? Já tinha errado três cruzamentos. Você é o maior lateral direito da história do Corinthians. Que, por sinal, deveria ter disputado a Copa como titular em 2018. Em 2022, o Gabriel Menino estava melhor. E não quis a oportunidade de ser o lateral direito da Copa. Aí quem que o Tite convocou? O estuprador que tá lá. Que deu seis versões. Que acha que a mulher... Que, por sinal, todos os dias uma mulher morre de feminicídio. Todos os dias. E eu sou um dos únicos a falar isso todo dia. E aí não tem partido, não tem pessoas, não tem nada, não. Sabe onde é o maior índice de feminicídio no país? Rio de Janeiro. Onde cada... Hoje, uma mulher morre de feminicídio. Só que a gente esquece disso. E a gente esquece que o estuprador, ele mente a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Ele só não vai mentir no cárcere. Porque a hora que ele chegar no cárcere... Meu irmão do céu! Nem que de bengala salva. Então é o seguinte. O segundo gol do Paulinho. Paulinho, eu te amo. Você é ídolo do Corinthians. Você é um dos maiores jogadores. Você é um dos maiores ídolo da história do Corinthians. Quando você fica oito meses parado, abre mão de dinheiro. Abre mão de muitas coisas. Continua no Corinthians. Volta como reserva. Já ficou em jogo, Souza, que ele nem entrou. Foi de São Paulo. E isso, e teve humildade para não falar nada. Entra no jogo. Antecipa. Se colocar os números do Paulinho de gols, ele tem mais gols que todos os atacantes, que o time todo. O Paulinho tem mais gols. Por isso que eu sempre falei aqui. Ele tem que jogar de segundo atacante. O gol dele foi para lavar a alma do Paulinho, meu querido Souza. Um beijo, Paulinho. Boa tarde, meu craque neto. Você só falou agora? Não, já falei antes. Eu só não tinha dado boa tarde. Não é por isso que eu sou minha. 45 minutos? Não, eu já tinha falado. Não, não, não. Você tem certeza? Não, não. Eu estou falando. O Sinai já tem que mandar embora o Johnny Saad. É, Veloso, é porque eu só faço pergunta para você? Não, não. Hoje você está exaltando o Tomazelli. É, tem que exaltar. A história é dessa. Cássia, desculpa, Souza. Não, e tem que exaltar. 45 minutos só? Não, mas eu falei. Acabei de falar da história dele aqui. Então, o que está me chamando a atenção no Corinthians, não é só o gol do Paulinho, mas a construção da jogada. Uma coisa que o Lázaro melhorou muito é a saída de bola do Corinthians. Porque, assim, com o Vitor Pereira tinha um desastrezinho, né? A gente, mesmo com o Lázaro, né? Teve aquele desastrezinho contra o São Bernardo, né? Que foi sair jogando o Boboena. Mas, assim, a construção da jogada, até chegar no Fagre para o cruzamento, né? E, assim, o Paulinho, falar do Paulinho entrando dentro da área, deixa eu ver no molhado. O Paulinho é um cara de volante moderno, né? Que está sempre dentro da área. Como você falou, se pegar muito atacante de futebol brasileiro aí, não tem metade do gol que ele tem aí jogando de volante. Então, o Corinthians com o Lázaro aí está crescendo muito na competição. Principalmente, assim, o que chamou a atenção de novo. Praticamente, o Corinthians foi fenomenal no segundo tempo, irmão. E mesmo errando três cruzamentos antes, o que o Fagre cresceu agora... Nossa Senhora! É... Fábio Santos, Gil... Fausto Vera, Fausto Vera na volta dele... Joga muito. O primeiro gol, eu acho que ele está... Vai perder a posição, Adson. Vai jogar o Fausto Vera, você vai ver só. Primeira jogada do gol do Irio Alberto, ele que está dentro da área. Impressionante. Está dentro da área dele. Impressionante. Segunda também foi passe dele, então... O Lázaro e o Corinthians estão de parabéns aí pelo que vem fazendo. Então, vamos lá. Coloca o terceiro gol aí, que essa bola aqui vai ser para o Gustavo, para o seu filho. Eu já assinei. Eu assinei, agora você assina. E o Souza assina. E a bola é para o Gustavo, que por sinal... De Gustavo eu entendo. Meu filho é Gustavo. Lindo, maravilhoso. Levei ele no primeiro dia que eu fui. Nove anos de arena. Eu nunca, eu, 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 nunca fui no jogo do Corinthians. E fui contra... Me esqueci com quem eu fui. Acho que Mirasol. Acho que foi Mirasol. Aí meu filho Gustavo falou, pai, por que que eles trocam de lado? Se meu filho entende de bola. Por sinal, se tem alguém que a gente tem que falar... O Canhão disse aqui na sexta-feira. O Irioberto é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Como é que você enxerga o time do Corinthians só? Tomazela, vocês que estão, graças a Deus, na primeira divisão, a força de um Corinthians, o que que isso também, muitas vezes, pode ser motivo também para vocês? Porque vocês empataram. Sim. Talvez esse ponto tenha tido muita importância lá em Brasília para que vocês permanecessem. Com certeza. Até depois do jogo contra o Corinthians, eu fui para a coletiva e eu falei, né? Vai ser um ponto muito comemorado, porque vai fazer a diferença lá na frente, como fez, né? Que essa última vitória nossa, cima do Mirasol, que deu esse ponto aí, ajudou a portuguesa na permanência. Mas a gente sabe, o Corinthians tem um grande time, um grande elenco, né? A gente vê agora como... A bola é sua e presidente do jogo da bola. Para o Gustavo. Obrigado, agradeço vocês aí. Pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz assim como eu aqui. Obrigado mesmo. E a gente sabe que o Corinthians tem melhorado bastante nessa parte tática. A gente sabe que, como você diz ali, o gol ali do Paulinho, o cruzamento ali do Fagner ali. Impressionante. O cruzamento que ela passa alta pelo Yuri Alberto ali. E ela cai, bola difícil pra caramba pra nós que somos goleiros disso aí. E o Paulinho com a presença diária dele que ele tem, né? Então a gente sabe que o Corinthians tem jogadores ali decisivos, que tá fazendo aí a diferença. Foi golaço do Renato Augusto, mas foi falta. Foi falta. O Fagner fez a falta. Não precisava ter feito. Mas o golaço... Mas não valeu. Que golaço foi. A batida, legal. Mas não valeu. O que valeu foi isso aí. A verdade, Ili Alberto, quando ele faz esse giro veloso, dentro da área, os dois gols, pertinho da área, os três gols, dentro da área, o que pensar do Fernando Lázaro com esse time e com esse meio-campo. E outra coisa aí, o que o Juliano tá jogando é uma coisa impressionante. Eu nunca gostei muito do futebol dele, como volante. Mas o que ele tá jogando de segundo homem, o que ele não é rapaz, talvez esse ritmo que o Juliano tá tendo, hoje ele é um dos jogadores mais importantes pra que o Renato Augusto possa jogar. E ninguém percebeu isso. Talvez o Fernando Lázaro tenha conversado com o meu irmão. Você tem que deixar o Renato Augusto jogar. O que o Juliano tá jogando é incrível. E esse gol, Veloso, é gol de Romário. É, gol de centroavante. Você sabe por quê? Pro goleiro, quando o atacante gira, ele tá de costa e gira, ele tem os dois cantos. Você não sabe onde ele vai bater. Porque tanto ele pode chapar na sua esquerda, como ele pode girar direto e bater no lado. Do outro lado, do canto direito. Então, você vê que o goleiro não teve reação. Ele ficou em pé. Porque quando o centroavante gira com velocidade bem na sua frente... E o gol com a perna esquerda e com a direita, hein? Ele fica com os dois cantos à disposição. E o goleiro fica sem reação. Porque quando ele tá de frente, ele posiciona o corpo, você tem uma noção de onde vai sair, pra onde a bola vai. Quando ele tá de costa e gira, você não sabe se ele vai chapar aqui direto de primeira ou se ele vai continuar girando e dar do outro lado. Então, no quarto goleiro, é muito difícil. E tem uma coisa que você tem, ô Alberto. Um dia, quem sabe, você vem no programa. Mas também, se ele não quiser vir, tá tudo certo. Nem precisa. Porque, por sinal, amanhã, os donos da bola completam 11 anos. Eu vou estar na Agnel Química Arena. Veloso vai estar no espaço do museu. Eu não sei qual é o museu. Não é do Palmeiras. Não tem nada a ver com o Palmeiras. Porque o Palmeiras não deixou a gente lá. E nem no CT. A gente vai no museu. Eu não sei de quem que é, Rodrigo Museu. Como? Palazzo. Que é o Palácio, né? Palazzo porque é italiano. Palácio Verde. Então, muito obrigado ao rapaz, que eu não sei o nome dele, gostaria de colocar. De ceder o espaço pra que o Veloso possa mostrar. Eu quero que você vá no meu Instagram. Vai no meu Instagram. Quando eu fui jogar em Peró, o Demir da Guia tomou banho. Aí eu cheguei pra tomar banho também. Aí eu vi o Demir da Guia, 81 anos. Falei, meu Deus do Senhor, eu tô morto. Tô derrubado. Porque eu vi o Demir da Guia, uma coisa impressionante. Aí eu falei, eu quero tirar foto com o Senhor. E ele botou uma camiseta, um colete na frente. E eu tirei a foto com ele. Eu não preciso estar com a Presidenta. Eu não preciso ir lá. Eu tenho certeza absoluta que eu tirei foto com um dos maiores ídolos. No estádio, tomando banho com o Demir da Guia. Quem que teve esse prazer? Eu tive. Depois eu quero essa foto. É o seguinte. Dá pra entender, Souza, que o Juliano é um jogador que faz o Renato Augusto jogar. E o Roger Guedes também. Depois eu vou fazer MRV. Quando você tem um conjunto, né? E quando você tem jogadores que não erram a passe, não importa a idade. O que importa é a dinâmica do jogo. O que você entende o que o treinador peça pra você. E o Juliano entendeu isso, né? Você tem um jogador igual o Juliano, o problema todo é que assim... Eu vi uma entrevista dele, não sei o que... Não, não. Foi na Espiene ou foi no Pod... Não é Espiene. Ele falou que ele era curitiano desde molequinho. Eu escutei... Já ganhou um fã. Já ganhou o seu voto. Já ganhou o Juliano. A partir de hoje, toco o hino do Corinthians pro Juliano. Toca o hino do Corinthians pro Juliano. O policiano dele pequenininho, velho. Meu Deus, que isso. Aí, Tocha. Igual você, Tocha. Parabéns, Tocha. Tamo junto e misturado. E aí... Quando você tem um jogador independente da idade, quando você acha a forma dele jogar à direita, e o Lázaro... Entendeu isso. Entendeu isso, né? E o próprio Juliano entendeu isso. É um cara que não é rapaz. E você tem um estádio, como o do Corinthians, um campo bom, um gramado bom, que você tem um jogador que não é rapaz. Você, na sua vida, teve vários gramados bons ou não? Teve alguns bons e um... Olha lá. Não adianta contar só as vantagens. Você, Velújo. Tinha gramados na hora de pegar a bola. O que é que não é? Tá certo aqui? Aí, Tomazeló. Não, eu comecei na faca. Palmeiras, né? Palmeiras. Gramado bom. Bota a foto minha com a Demir da Guia. Em Peró. Dá uma olhada. Olha lá. Ele tá com o colete ali, tá vendo? E eu... Aí ele tinha tomado banho. Eu falei, senhor Demir, pode pegar minha toalha. Ele falou, não, Neto. Eu enxugo no colete mesmo. Senhor Demir da Guia. Ele ficou se enxugando no colete. Deixa a foto. 81 anos. Tá bem, Demirinho. Ele tá um milhão de vezes maior que eu. Eu tenho 56. Aí, eu falei, senhor Demir, deixa cair o colete. A hora que ele deixou cair o colete, eu falei... Meu Deus. Pega de novo. Falei, pega de novo que eu tô passando uma vergonha. Aí, ó. Eu não preciso estar no Allianz Parque. Não precisamos, tá? Eu tirei uma foto com o senhor Demir da Guia. Pelado. Peladato. O maior jogador da história. 81 anos. Ó, e antes do jogo... Deixa essa foto aí. Antes do jogo, nós fomos jogar. Aí tá todo mundo no venciário. Giovanni, Miller, Amaral, Batata, Chicão, Demir da Guia. Um monte de gente, só negro, só gente de calibre. Aí, eu tô trocando de roupa, não sei o quê. Veio o senhor Demir da Guia falar comigo. Ele falou... Tudo bem, Neto? Com aquela vozinha dele, né? Tudo bem, Neto? Falei... Ô, senhor Demir. Eu dei um beijo nele, abracei ele, porque ele transmite amor. Ele transmite bondade. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele transmite uma coisa... Ele transmite uma energia. Uma paz. Eu não sei isso. Boa, Veloso. Ele transmite uma paz que é impressionante. Aí, ele chegou pra mim e falou assim... Neto, eu vou ficar com a camisa 10, mas, assim... Se você deixar... Falei, como assim, se eu deixar? Não, não, porque eu vou ficar só 20 minutos. Falei, senhor Demir da Guia, o senhor tá querendo dizer... O senhor quer dar a camisa 10 pra mim? Pra eu entrar dentro do jogo e pra eu tomar a vaia? Porque a camisa 10 é sua, senhor Demir, não é minha. Porque tem muita gente, e você sabe quem já... Teve um jogador, teve um cara que um dia... Ele tirou a camisa 10 do Miller. E tirou o calção do Miller. Porque ele queria jogar com a camisa 10. E o Miller, da humildade que é o Miller... Tirou a camisa e tirou o calção. Se fosse eu, eu tirava o cabelo dele. Que não é de verdade. E que não é o Veloso. Que o cabelo do Veloso é de verdade. Então, ontem foi um dia incrível aí, Peró. Fiquei tão feliz ontem e fiz o gol, né? Metendo... Tem a bola do gol do Galeano aí? Pega aí, depois aí. Tchau. 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 Tchau.